. 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 É. Vai lá quanto, Vicente? Ei, eu tenho vontade, mas pense, ainda fui perto um dia desse. Eu espero direto, eu disse que o Vicente está chegando com até uma horinha que vai. Uma hora que quiser ir, viu? E as estradas ainda estão um pouquinho ruins. Estou dando a evitade ir no sítio e deixar de fazer as estradas. É. Ver se a gente chega mais rápido, né? É. É, pegado no pau o dia todo. Eita, primo. Acabou baixo, acabou baixo. Agora vai, agora vai, agora vai. Diga aí, diz aí. Diga aí quem é que manda hoje. Agora vai, agora vai. Vai. Agora vai, agora vai. Agora vai, agora vai. Qual é o recado hoje? O recado é Deus. É Deus, é? É Deus, é Deus, é Deus. É Deus. Batinga, Batinga, tá bem? Batinga tá bom? Tá bom? Tá. Pelique, pelique. Pelique tá... É? Pelique é tocador, né? É, é. Pelique é tocador. É, é. Pelique é tocador. Oh, velho. Esse cara é namorador? É. É demais. Demais? É demais. É demais, é demais. Olha o estrelinho, hoje a feira tá boa, não tá louro? Tá boa demais, você fica só apreciando a feira aí, comprando um limão, é limão, é bom, para tomar um suco, arrumar bom namorado e namorar, e as festas unidas, São João e São Pedro vai ser boa demais, eu vou beber muito e namorar muito. Vamos namorar e tudo mais, aperta a festa, hoje já são nove, já tem uma hoje, amanhã. E aquela doença, aquela doença, eu quero que ela se dê para o sinfeno para a casa do diabo, o diabo carrega o sinfeno, ela não volta mais não, eu quero farrar as minhas festas e namorar. É, ô Batinga, e tu, o que é que acha disso? É? Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Eita, meu Deus, Batinga é lugar que não chove a mata é verde, não é louro? Já vai louro? Vai ver se, dava um ralé por aí. Ralé, 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 ralé. Ralé, 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 ralé. Ralé, 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 ralé. Aê, bueta, tudo bem. Pegou as coisas? Tudo bom, né? Primeiro? É só o meio. Rapaz, eu fiz aquele verso, que tu botasse ele na internet, e os caras onde veio, mas rapaz, que foi o negócio daquele, que foi na prova da igreja. E pra ouvir isso? Eu não sei se tu já ouvi os versos que eu fiz com a moleque Eu tava cantando E ela foi disserinha assim ao Gustavinho hoje Não, acho que não Mas só presta cantando E é? Eu agora vou pra igreja e depois nós conversamos Que hora é agora? Não sei Tô aqui sem horas Eu vou mandar uma lembrança aí pra meu amigo Marco Lá em Bravilha É Pra Ponte, cara E pra meu amigo Inacim, meu xarapa Eita Inacim, véi E o meu amigo Franco Cabo Dançador Mas depois eu vou botar uns versos aí Beleza Eu já botei aqueles versos em tapete em terra bela Pois é Esse já estão colocados E o do Ingenio, velho Também Mas o rapaz mais bom foi que eu fui recinar pra garapa e os cabos disseram Ô garapa Mas ele falou do Ingenio, mas não falou da garapa Eu disse, eu falei Ele disse Me diga Me diga Me diga Me diga Me diga Me diga como foi o resto da garapa Eu disse No inverno ou no verão No inverno ou no verão Esse foi palácio Esse foi palácio Eu tive vergonha de dizer na presença do garapa Que eu respeito muito o garapa Eu só chamo com ele Com o padre Bernardo Ferreira Até que um dia Bernardo Ferreira O mandado lembrou-se pra garapa Aí eu fiz o Bernardo Ferreira Eu estou escutando, por favor É Só curtindo, né? É Eu me lembro daquele dia Que a gente foi pro INSS Que você era tocando lá e achei o povo dançando É Foi uma festa naquele dia e depois ainda teve o lanche Foi Teve um lanche bom E que você vai no chão? Um lanche bom É 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 A CIDADE NO BRASIL A barraca do Marneuza aqui, sempre com produto orgânico. Damião, Damião, que a gente é Damião, te cuide. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É uma Cacimbinha, já está dizendo que é pequena. É, bem miudinha. Para ser grande tinha que ser um Cacimbão, né? É, bem miudinha. A CIDADE NO BRASIL